Atenção 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 Essa é a minha vida, Andrade, eu canto Essa é a minha vida, minha filha, minha filha, sua filha Eu acho que o que faz é a minha filha, minha filha E o pior é o meu porra E o pior é o meu, e essa é a minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha Como você queria? Saiu, saiu, saiu bem legal O que você esperava dele? É, suceder, porra, gravar as músicas legal, ter um tempo legal Depois experimentar, agora, porra, a gente, tipo assim Se lança estúdio, você tem muito o que explorar, você tem muito recurso, tem muito o que aprender Aí foi a primeira vez que a gente entrou no estúdio de gravação Aí deu pra sacar muita coisa, assim Tanto que no próximo disco, assim, já tá pensando em várias paradas Agora, pra esse primeiro, foi ótimo, sabe, foi bem legal, assim Todos os dias de porto se abriram Música Música Não podemos ficar parado 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 Não, não Mas sempre é bom Gravação Hoje em dia Eu ia gravar um CD fácil Coloca o pedido pra todo mundo gravar E eu ia aprendendo Vai aprendendo o lance de estúdio Vai tomando Eu tomei a noção maior assim Da música sabe A importância dela E eu ia para tocar Execução Criança Lienada Criança Lienada Criança Lienada Criançada Lianada Só de frente na TV Ibei brincar Com a moça Bebinar A CIDADE NO BRASIL 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 FFM, maneiro... Fala, propaganda! Vai Fala, propaganda! Fala! Fala, propaganda! Recomenda, Recomenda, Recomenda 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 Recomenda